Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternambu, vamos com a entrevista com o técnico Ranieri Ribeiro, após a vitória contra o Sampaio Corrêa por 3 a 1. Tudo bem, queria que você falasse sobre a apresentação do Santa, claro que vai ser perguntado sobre os destaques do time hoje, o goleiro Michael, o G2, mas eu queria falar também de um atleta específico que da minha visão deu um equilíbrio ao time, que foi o Daniel Pereira, que estava há muito tempo fora, queria que você falasse do ganho do Santa também com o rendimento desse atleta no meio campo e da apresentação do time em si. Boa noite, primeiro que um jogo muito difícil, nós enfrentamos um time de Série B, um elenco muito qualificado e um time muito bem trabalhado, no primeiro tempo foi gerado alguns desequilíbrios ao ponto do que o Michael, na minha humilde visão, foi o melhor em campo no primeiro tempo, porque fez defesas importantes, justamente, não considero tanto falha nossa, sabe, eu tenho que também olhar para o meu adversário e ver a qualidade que tem do outro lado e a qualidade do Sampaio em alguns movimentos e algumas tomadas de decisões, fez com que esse desequilíbrio fosse gerado, mas eu tinha, ali do lado de fora do primeiro tempo, eu tinha um certo receio de que, peraí, eles estão em uma volúpia muito grande, em uma intensidade muito grande e ninguém consegue jogar naquela intensidade. E falava para os atletas no intervalo que até no final do primeiro tempo eles deram uma caída física, normal, pela sequência de jogos que todos estão vivendo, eles com agravante de ter jogado na quinta-feira à noite, viagem, ter vindo aqui para a capital, então, isso, eu sabia que no segundo tempo nós poderíamos tomar proveito. E assim foi, e assim foi, claro que no segundo tempo deu imposição maior, quando geramos mais velocidade, no primeiro tempo a entrada do Ceará no lugar de um extremo de velocidade foi justamente devido, eles marcam no 4-1, 4-1, de explorar o entre linhas, de ter G2 e Ceará para receber aquela bola ali de costas, que são caras adaptados para isso, mas a imposição do próprio Sampaio dificultou bastante. Com a entrada do Maranhão se ganhou mais velocidade, se ganhou mais agressividade também na hora de marcar e isso contribuiu muito para o processo positivo no segundo tempo. Claro que no segundo tempo também teve mais iniciativas, se teve mais ousadia, se gerou uma intensidade maior, que culminou no resultado que foi. Mas concordo com você, a entrada de Daniel foi um termômetro defensivo muito bom. Daniel é um cara que é um primeiro volante, primeiro volante nato, que sabe posicionar, que sabe fazer as coberturas, que tem uma intensidade a nível dos encurtamentos da marcação e nós sabíamos que a entrada de Daniel iria nos ajudar, por isso eu antecipei. O próprio departamento médico, fisiologia e preparação física estavam meio que normal em estarem com um certo receio de colocar o atleta, mas eu tive uma conversa muito séria com o Dani e perguntei se ele estava disposto a nos ajudar e voltar o mais rápido possível e assim foi feito. Eu acho que até surpreendeu vocês, vocês nem esperavam a entrada dele, mas a entrada dele era necessária devido à experiência e o que ele poderia e assim fez jogando, principalmente nesse jogo. Professor, perguntar sobre a importância dessa vitória para a confiança do time. Pelo adversário que foi, que o Sampaio Correia é um time de Série B, um time muito forte, você já elencou algumas qualidades desse time do Sampaio e o que essa vitória vai trazer de confiança para a sequência da temporada para o time do Santa. Eu falava na pré-eleção para os atletas que o que foi feito no jogo passado, alguns jogos intensos que nós estamos fazendo, alguns jogos que são de suma importância a conquista do resultado positivo, são de suma importância a conquista de cota para o respiro financeiro do clube e esses jogos nos credenciam a participar de jogos futuros e está adaptado àquele tipo de situação. Então, eu falava para eles, o jogo de terça-feira nos credencia chegar hoje e fazer um jogo sólido, intenso, entende? E tem um fator aí que você talvez não tenha perguntado, não perguntou, que é o fator torcida. Eu disse para eles, está aí, a torcida veio, a torcida vai vir. Mais uma oportunidade de dizer para eles assim, estamos aqui, vamos fazer um processo positivo junto conosco. E assim, a torcida fez o papel dela, foi o décimo segundo jogador, nos empurrou na hora que mais precisávamos e não podíamos deixar essa oportunidade passar. Então, não vejo só o ganho de confiança desse jogo. Claro que esse jogo afirma, confirma, mas o de terça-feira mudou uma chave muito interessante para a nossa condução. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Até minha pergunta vai de encontro a esse ponto que o senhor levantou da torcida. O primeiro questionamento é se hoje foi a primeira partida do Santa no ano onde houve mesmo uma sinergia, campo, arquibancada. E um segundo questionamento até já foi abordado em outras oportunidades. O Santa tem novamente Copa do Nordeste, meio de semana, e clássico pelo Pernambucano no final de semana. O Santa não está bem em termos de colocação no Pernambucano, apesar de ter partidas a menos. Vai ser momento de Raniel e comissão avaliarem, como já ponderaram em outro momento, preservar atletas, para focar e valorizar o Pernambucano por tudo o que envolve de calendário da próxima temporada? Vamos pontuar. Se tem algum atleta que está com algum incômodo, tem algum atleta que não está conseguindo recuperar, aí sim vai se gerar uma condição de priorizar realmente o jogo de sexta, que o Pernambucano, nessas circunstâncias, é o objetivo principal. Mas eu vejo esse jogo contra o Ferroviário de suma importância também para a nossa classificação. É ter a melhor conversa, ter o melhor diagnóstico sobre essa condição. Eu já perdi o alemão, tomou o terceiro, então já é um atleta que não vai viajar, que já se resguarda, que fica para jogar o clássico no sábado. E, como eu te falei, vão pontuar alguns, esperar a representação amanhã e uma reunião em conjunto, tomar essa decisão em conjunto para que não possamos colocar em risco um atleta por causa que está sentindo uma lesão ou outra. Mais por causa disso. Agora mais por desenvolvimento não, porque lá atrás nós tivemos, antes do carnaval tivemos oito dias, depois mais oito dias, e aquele processo ali está aí o reflexo hoje. Um segundo tempo muito equilibrado, um segundo tempo muito forte, porque conseguimos reajustar algumas situações naquele período que tivemos. Cinergia da torcida, com certeza. Foi pauta de pré-eleção, porque a gente sabia que tinham sido vendidos mais de 10 mil ingressos, e eu dizia para eles, gente, está aí, esse povo é apaixonado. Um grande resultado na terça fez com que eles viessem hoje. Não percam essa oportunidade de falar para eles, ó, vamos juntos que a coisa vai funcionar. E falava para eles também, está na hora de nós mudarmos isso. O Arruda sempre foi positivo para o Santa. E a partir de hoje ele vai continuar sendo. Boa noite, parabéns pela vitória. Queria se falasse do papel do G2 nesse time. Não só pelos gols, mas porque a gente percebe que ele faz aquele meio campo ali girar, a bola circular mais rapidamente, muitas vezes com toques de primeira. Ele até, antes de fazer o gol, acabou perdendo uma oportunidade ali, que ficou se lamentando e tal. Queria que você falasse da importância dele, e que tipo de trabalho tem sido feito com ele, porque é um jogador que há bastante tempo não vivia um bom momento no futebol. O G2, o que ele transparece para nós, é que todo o carinho que foi, a forma carinhosa como ele foi recebido, ele está retribuindo dentro do campo. Ele se sente, uma das coisas que ele já falou para mim, que ele se sente muito feliz aqui pela forma como ele foi recebido. Um cara tratado com carinho, nós éramos sabedores que é um cara diferente, tecnicamente, ao ponto hoje de que eu coloquei ele, o Ceará, para receber aquela bola ali no Entre Linhas, e são situações que o treinador não gosta do 10 vir buscar a bola no pé do zagueiro, mas eu mandei ele vir, venha buscar, porque você vai encontrar os demais no Entre Linhas, e assim foi feito em algumas situações. É o cara diferenciado tecnicamente, foi contratado justamente por causa desse peso, e graças a Deus está conseguindo retribuir isso dentro de campo. Mas é como eu te falei, hoje ele é um cara feliz, pelo que ele já me relatou e pelo que nós percebemos no dia a dia, mas justamente pela forma carinhosa que ele foi recebido, e pelas conversas, sabe? O dia a Deus é um cara de 29 anos, estava parado, estava sem jogar quase um ano, não tenho ideia, se eu falar um número aqui eu vou estar errando. E o que eu disse para ele, cara, tu tem 29 anos, aqui é um clube que vai retomar a tua carreira, vai te dar toda essa oportunidade para isso, e ele está aproveitando, e tem, como eu falei para você, muita qualidade, se doa muito, treina, treina igual aos outros, não tem respiro. Para você ter noção, teve jogos que na representação ele pediu para não fazer regenerativo, ele pediu para entrar em coletivos, em jogos amistosos que nós fizemos no Rondon CT. Então, é um atleta que graças a Deus está querendo, está feliz, e está conseguindo desenvolver o seu papel dentro do campo. Boa noite, Ranieri. Uma vitória do Santa hoje, que teve um gol de bola parada, mas tiveram gols, que o Santa Cruz aproveitou, como você bem destacou, a entrelinha do Sampaio, a falta de compactação do Sampaio, e uma bola na área, não foi o cabeceio exatamente, não foi o cabeceio realmente, o Maranhão que acabou completando o outro, o Ferro. Mas assim, o Santa Cruz por ter aproveitado esses pontos fracos do Sampaio, foi também pela orientação já prévia, ou foi pelo encaixe no momento do jogo? Não, se gasta um tempo muito grande, nossos analistas fazem um trabalho magnífico, e eu, antes de chegar no Santa, já fazia esse trabalho, e eu continuo fazendo. A análise do adversário, eu quero fazer, eu quero ver os jogos do adversário. Uma coisa é eu receber, o produto já feito, outra coisa é você ir pôr a mão na massa, para ver aquilo acontecer. E eu tenho essa condição, até para preparar os treinos, até para orientar os atletas, e na noite, a noite anterior, ontem à noite, se é passado um vídeo detalhado, em tudo aquilo que nós podemos explorar o Sampaio. Então, o 4141, me dá essa possibilidade de receber nesse entrelinhas. Então, quem estava ali, estava a G2, podia ser o Pipico, poderia ser o Ceará, então, isso foi previamente organizado e detalhado. E, no início, não teve o encaixe, porque entra também a percepção do adversário, de encurtar, de não deixar pensar, mas depois que a poeira baixou, vamos dizer assim, nós conseguimos encaixar os melhores movimentos, coisa que já tinha sido previamente, já estabelecida e orientada. E aí E aí E aí E aí